O esqueletão pergunta, vale a pena comprar uma 150 2012 ou só moto a partir do ano de 2018? Esqueletão depende muito da unidade, eu não recomendo, eu recomendo motos até 5 anos de uso, passou disso, ela começa a dar problemas, mas não é uma regra, pode ser que a unidade que você escolha 2012, ela esteja bem cuidada, tenha referência, um dono que você conhece, o cara cuidou bem, esteja adequada, e aí um mecânico de confiança vai avaliar e vai te dizer, depende do preço também, e depende quanto você vai gastar para deixar essa moto operacional, às vezes não vale a pena, às vezes você pega uma moto dessa e vai ter que trocar pneu, trocar um monte de coisa, que é o preço de uma moto com 5 anos de uso, entendeu? Essa diferença que você vai pagar para deixar a moto operacional, você junta no dinheiro que você vai comprar essa moto velha e compra uma moto com 5 anos de uso, e é o que muita gente acaba não fazendo, acha o preço bom, então, bom velho, comprar uma moto por 5 mil reais, aí o cabra vai lá e gasta mais 5, ao invés dele pegar esses 10 e comprar uma moto mais nova, entendeu? É porque a galera, não estou dizendo que é o seu caso não, tá esqueletão, mas a galera fugiu da escola, não sabe fazer conta, não sabe fazer conta básica, e hoje até celular tem calculadora, a galera está soda mesmo, e assim, eu vejo uma geração, geração dos jovens agora, da galera, e até mesmo o pessoal mais velho, mas principalmente dos jovens, a galera até 30 anos, a galera é muito tonta velho, muita gente tonta velho, e aí, não estou nem aí se os mais jovens ficarem chateados, vão tudo para o inferno, porque o meu interesse aqui é perder inscrito, a galera de 20 anos é muito trouxa velho, dessa geração, essa galera de 20, 20 e poucos anos, até 30, a galera fugiu da escola legal, não sabe fazer conta, não quer tudo mastigado, não sabe ficar perguntando, pô, o que você acha, deve fazer o que? Pô, meu irmão, escolhe desgraça, eu que vou escolher por você, pô? Ah, como é que eu acho isso aqui? Meu irmão, procura, eu sou de uma geração que não tinha internet, a gente ia para a biblioteca, você via um monte de enciclopédia para você achar uma frase ali, você tinha que passar horas, e você tinha que buscar, entendeu? O professor dizia, ó, você vai lá na biblioteca, procura uma enciclopédia, a Barça e te vira, meu irmão, imagina a galera mais anterior aí, que tinha, sei lá, fazer universidade, estava na faculdade, que não tinha internet, aí você vê uma geração que está aí com internet na mão, velho, na mão, na mão, essa galera de 20, 30 anos, que já pelo menos há 20 anos está com internet, e que tem acesso à informação, é mais burra do que Monark, entendeu? Inclusive o Monark está nessa turma, e aí teve dois inscritos meus que não gostaram não, porque eu chamei o Monark de burro, e você aí, inscrito ou inscrita aí, que está chateadinho porque o Monark é o ser mais burro do Brasil, é sim, não gostou? Chora! vai lá, vai lá para o canal, vai lá para o Rumble, vai lá para o Rumble, fica lá cheirando o rabo do Monark, vai lá, entendeu? Monark é o ser mais burro do Brasil, o cara mais burro que já nasceu nesse país. E aí a galera, ele é o representante dessa geração de estúpidos, que não saíram do quarto, ficaram tomando leite com pera, e não busca informação, e cheio de informação aí, a galera que tem informação na palma da mão, fica perguntando, como é que eu acho isso? Procura! Mas como é que eu faço isso? Procura! Tá, mas você pode me dizer não. Ou então eu dou o caminho, eu digo, tá, o caminho é esse. Tá, mas aí como é que eu faço? Ué, faz. E eu vejo muita gente aí dessa geração, 20, 30 anos, muito estúpida. Eu imagino quando eles estiverem minha idade. Como é que vai ser? A galera, vai ser trabalho bom aí para os psicólogos, ou psicólogos do Brasil, uma das profissões mais bem remuneradas aí futuramente, tá? E não vai faltar trabalho. Talvez um bem remunerado não seja no futuro, mas não vai faltar trabalho. Para psicólogo, psiquiatra, qualquer um que mexa com saúde mental, é prato cheio, porque o que vai ter de gente chorando aí, porque minha vida não foi boa, minha vida foi um fraco, claro, porque é um bando de estúpido, um bando de estúpido que não corre atrás do teu, o teu não busca informação. Ah, tio Chico, você está generalizando. Vai para o inferno, entendeu? Ah, porque eu não gostei, você desinscreve. A ideia é essa, é perder inscritos, tá? Eu estou dando opinião generalizando mesmo. Olha o Márcio aqui, o Márcio que é daqui da terra. Olha só o que o Márcio está falando. Daqui de Salvador. Esse aqui é daqui, ó. Márcio Edson, Biblioteca Central dos Barris, passava o sábado o dia todo. Esse aí, eu não uso essa palavra raiz ou Nutella, porque isso é coisa de idiota. Mas esse Márcio aí, Edson, Márcio Edson, esse sabe aí como é que era o povo que se lascava. E eu não estou sendo saudosista, dizendo que é melhor ou pior, mas era difícil, galera. Ele está falando da Biblioteca Central, daqui de Salvador, que fica no bairro dos Barris. e ele passava o dia inteiro estudando. E era assim, você tinha que ir lá, ficar na biblioteca, lá pesquisando, porque senão você tomava ferro. Não tinha internet. Eu sou dessa geração, não tinha internet, galera. Entendeu? É de lascar. E aí